Capostelho 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 Agora que a bostelita te ganha o staffa Nada pa bom bom, já é que bom bom Agora que a bostelita te ganha o staffa Nada pa bom bom, já é que bom bom Agora que a bostelita te ganha o staffa Please kiss, kiss, kiss me, si Onde sem parar até de giguíssima go Cansivo é louco A muita expressa pensam a bohemia A jeune artiste se demanda sur la piste Pour vous donner l'envie de bouger Justi sa risée, il n'est pas deux Les jaloux, les aînés, faites la quête Nada pa bom bom, já é que bom bom Agora que a bostelita te ganha o staffa Nada pa bom bom, já é que bom bom Agora que a bostelita te ganha o staffa Nada pa bom bom, já é que bom bom Agora que a bostelita te ganha o staffa Nada pa bom bom, já é que bom bom Agora que a bostelita te ganha o staffa O Biceli, que se o que eu não me lembrava Não está flá, não está flá J. Gilgan, é um direto de París Chega que eu vou ver, não é o povo da flá Dada para bom bom, J. K. Bom bom Fale que eu vou estar em tecido, não está flá Dada para bom bom, J. K. Bom bom Fale que eu vou estar em tecido, não está flá Dada para bom bom, J. K. Bom bom Fale que eu vou estar em tecido, não está flá Dada para bom bom, J. K. Bom bom Fale que eu vou estar em tecido, não está flá J. Gilgan, Fale que eu vou estar em tecido, não está flá Hora que a gostaria de te ganhar gostar pra nós Que a nossa liga é o verde, eu Que a gostar